Hoje vamos conhecer os tipos de área. Área construída, área bruta alocável, área privativa, área comum, área útil, área de carpete e área boma. A área construída é a superfície total de construção, em geral, tudo o que tiver cobertura. A área bruta alocável é a área que se pode alocar em metros quadrados. Já a área privativa é a área de uso exclusivo apenas do proprietário ou do ocupante. Nela podem estar inclusas a área de banheiro e cozinha, desde que dentro do conjunto do ocupante, e disponíveis apenas para o ocupante. No caso de sacadas e áreas técnicas, são incluídos na área privativa quando também estão disponíveis apenas para o ocupante. A área comum são os espaços que estão fora da área privativa e que podem ou não ser de livre acesso aos condôminos. Por exemplo, house, área de acesso, de suporte e áreas técnicas. A área útil é igual ou menor do que a área privativa, porque exclui do cálculo alguns itens como sacada e projeção das áreas de parede e pilares. Neste caso, a área útil dá uma noção mais exata do espaço interno do que a área privativa. A área de carpete tem como base a área útil do imóvel, mas subtrai a área molhada e depósito, se tiver. A área BOMA aplicada no Brasil é a soma de toda a área privativa e comum do imóvel, rateado proporcionalmente aos ocupantes. Para saber mais, acesse sila.com.br